A Catiúcia tem dois filhos. Ela é uma das mães que vai passar o dia 8 de maio de uma forma ainda mais especial. A ideia é ter um dia mais tranquilo, mais especial, onde a gente sabe que vai estar com a mesa cheia ali, com a família reunida e poder desfrutar de um momento de amor e união com paz no coração. Almoça comigo, mãe. É assim que foi batizada essa ação de solidariedade que arrecada alimentos. É uma ação para que a gente possa fazer com que as mães tenham a chance de sentarem junto aos seus filhos, com seus familiares e terem no mínimo um almoço digno. Porque diante da pandemia e até mesmo antes dela, a gente sabe que muitas famílias acabam não tendo esse recurso. E é uma coisa tão básica, um prato de comida. A meta é distribuir ao menos 100 cestas básicas e caixas de leite. A entrega para as mulheres será feita no dia das mães, em dois pontos diferentes da capital, nas zonas norte e sul de Porto Alegre. É 50 cestas aqui para as mães, porque muitos também não têm recursos para saírem aqui da zona sul e irem até um outro bairro. E 50 cestas, então, num outro ponto de coleta nosso, para as mães que são daquela região da zona norte de Porto Alegre. As arrecadações serão distribuídas para mães que já são atendidas pelo projeto e outras famílias que podem procurar a página do Anjas de Batom nas redes sociais. Para se cadastrar, é preciso ter filhos. Receber uma cesta básica é um dia de festa, às vezes, em casa, não só o alimento, às vezes, até o produto de limpeza, de higiene. É a gente se sentir digno de poder oferecer o básico, o essencial, para os filhos da gente, principalmente. Para quem quiser ajudar, pode procurar um desses quatro endereços que estão recebendo as doações. Elas podem ser feitas até o dia 7 de maio. A gente que tem família, que tem mãe e que é mãe também, é muito comovente porque a gente tem essa empatia de se colocar no lugar. Então, se cada um fizer um pouquinho, que vai aí beneficiar 120 famílias nesse projeto atual.